Olá, meus amigos do Portal Ternura FM, aqui da cidade de Bitinga. É um prazer enorme poder estar passando por aqui, estar trabalhando, estar prestando um serviço a toda a comunidade ibitinguense. Gostaria de mandar um abraço à prefeita Cristina Arantes, ao nosso vice-frauso, a todos os profissionais da Ternura FM, principalmente do Portal. Eu tenho desenvolvido um trabalho importante junto à cidade de Bitinga, cumprindo todos aqueles compromissos assumidos quando por aqui passamos ou quando por aqui atendemos as necessidades da cidade de Bitinga. Então, não tenho dúvida nenhuma que o Portal Ternura FM presta um bom trabalho, fazendo com que homens públicos que por aqui passam possam prestar conta de seus trabalhos junto à comunidade ibitinguense. Parabéns a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos, e a nossa luta continua em favor de Bitinga e toda a nossa região. Tchau!